Olá meus amigos, hoje é dia de agradecer a você, que prestigia o nosso canal. Como prometido, vou deixar o salve para todos que deixaram o seu nome e a cidade de onde está falando. Confira! Jordan Souza Bita de Itabatan, extremo sul da Bahia. Renato Barbosa de Vitória da Conquista Bahia. Neves Maria Pessoa. Marco Antônio de Natal. Rodrigo Santos. Elias Misael de Montes Claros, Minas Gerais. Antônio Francisco Silva. Edgar Silva de Guaratuba no Paraná. Afonso Baiano. Adilson Jogador. Luiz Carlos dos Santos de Belo Horizonte, Minas Gerais. José Damasio de São Paulo, capital. Álvaro José Rodrigues de Belfort Roxo no Rio de Janeiro. Jessi Ribeiro Chaves, cidade de Contagem, Minas Gerais. Arauto Nunes de Governador Valadares, Minas Gerais. Júlio César Júlio. Paulo Eletrônico. José Marcos Nunes. Marta Ana de Itaberaba, Bahia. João de Esplanada, Bahia. Revelando a Verdade. João Francisco de Tanque Novo, Bahia. Isaías Maroto de Camacã, Bahia. Jean Pazito, Bahia. Vitor Gomes. Adenilton Bispo de Eunápolis, Bahia. Gerson Perindi de Governador Valadares, mas está nos assistindo de New Jersey, nos Estados Unidos. Luiz Carlos de Lima de Sergipe. Sérgio Oliveira do bairro Jabaquara, São Paulo. André Brennan. Adhemar Navarro Júnior. Bus Marcelo. Wesley Oliveira. Antônio Pereira. Matheus Pereira. Luciano de Paula de Ponta Grossa, cidade no Paraná. Maria José. Maria Lúcia Oliveira Marques de Ilhéus. Renata de São Paulo. Misael Lima Souza. Alexandre Saraiva de Mombassa Ceará. Geone Prado de São Bernardo do Campo São Paulo. Antônio Oliveira de Itaipuassu Maricá Rio de Janeiro. Maurílio André de Vilhena Rondônia. Walter Silva Bus de Carapicuíba. Meu muito obrigado a cada um que contribui com o crescimento do nosso canal, deixando o seu like e o seu comentário. La confluindo do Campo Isvab Joseph women. A Santa Maria. A Santa Maria Central ya putido daEN El적인ia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL